Olá amigo ligado no Double Play, ele é um grande incentivador do tênis, campeão de Rolando Arroz, ex-número 1 do mundo e um grande incentivador do tênis, estou falando de Juan Carlos Ferreiro, o espanhol já tem uma academia em Alicante na Espanha e agora rumo para a China, onde abriu uma nova academia para incentivar o tênis na Ásia. Grande iniciativa, não é mesmo, Rodrigo Garibaldi? Olá Rafael Bor, meu grande amigo aí do outro lado do Atlântico, olá você também meu amigo que acompanha a gente aí do outro lado da rede, com certeza uma iniciativa brilhante desse tenista também que sempre foi iluminado no circuito. O Juan Carlos Ferreiro, ainda jovem, apenas 34 anos, investindo pesado na carreira de empresário, estando de olho aí no crescimento do tênis mundial. Ele que já vem com sucesso na JC Ferreiro Equality Sports Academy 20 Quadras em Alicante, é empresário também já aí, gerente do torneio ATP de Valência, o ATP 500, foi aonde ele finalizou a carreira em 2012, perdendo na primeira rodada para o Nicolás Almagro, o que prova uma geração aí, uma transição perfeita entre a Espanha, né, no circuito, a geração espanhola brilhando tanto aí desde o final dos anos 90, com aquela armada, onde o Ferreiro começou a se destacar em 1998, com apenas 18 anos. Teve duelos antológicos com o Gustavo Kirtan, inclusive, vencendo 3 de 5 partidas, mas é um tenista que merece ser muito bem lembrado, chegou a ser número 1 do mundo em 2003, e agora vem com tudo para investir no mercado asiático. Um tênis asiático brilhando, com certeza, uma segunda academia dele já em Shenzhen, a Grand Grandale e o Ferreiro aí, que promete seguir os passos do Nick Bolletieri, por exemplo. Um cara inovador, que tem uma academia nos Estados Unidos, revelou nomes como André Agassi, Mônica Seles e, mais recentemente, o próprio Kenny Shikori, japonês que vive nos Estados Unidos, teve que sair da Ásia, que é um centro que brilha em squash, brilha em badminton e outros esportes com raquete, mas que tem o tênis ainda num processo de transição. A Ásia ainda não é um grande continente do tênis, até tem aí o Grandes Lã Ásia Pacífico, que é o Australia Open, mas em países enormes como o Japão, como o China, apesar de título de Grandes Lã já com a Nali, por exemplo, que acaba de se aposentar, o Kenny Shikori como vice-campeão também agora no US Open, A Ásia merece muito mais reconhecimento e o Juan Carlos Ferreiro está de olho nisso, mosquito vai longe, Rafa, e eu volto com você em Lisboa. O tênis cada vez mais ganhando espaço na Ásia e é um lugar que, como a China, por exemplo, tem grandes torneios da ATP e a WTA também. Se você curtiu o programa de hoje, clique aqui embaixo em gostei, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e nos acompanhe no curtatênis.com.br e no Facebook. Você sabe, aqui no Curta Tênis, a vantagem sempre a favor.